Eu acordei super animado essa manhã, porque eu tô indo ver a melhor coisa que já saiu da Alemanha até hoje. Olha, eu não tô falando de jogadores de tênis, como o Boris Becker ou o Steffi Graf. Eu tô falando do Porsche 911. Mas esse carro em questão é o desprezado Porsche 996. Muitos dos fãs dos Porsches dizem que esse é o pior modelo da família 911. Mas pra mim, esse carro é lindo. Até uns anos atrás, você conseguiria ter um 996 conversível, gastando cerca de 20 mil dólares. Mas os preços desses carros começaram a subir agora. Esse exemplar é do ano 2000. Ele tá exatamente no ponto onde pode ter um grande problema. O rolamento IMS, o rolamento do eixo intermediário. Talvez ele tenha que ser trocado. O proprietário do carro se chama Shuei. Ele tá com o carro há muitos anos e tá pedindo um valor um pouco abaixo da média do mercado, que são 18 mil e 500 dólares. E isso é uma pechincha por um modelo que eu adoro, o conversível. Como comprador, esse pode ser o momento perfeito pra fechar um bom negócio. Se eu achar o carro certo, com poucos problemas a serem resolvidos. Aí eu garanto que esse carro vai me dar lucro. E eu já tô com um sorriso no rosto. E quer saber por quê? Porque o carro tá ali. E eu nunca fiquei mais feliz por ver um Porsche 911. Especialmente o conversível. Ah, legal. Muito bom. Ah, Shuei! Olá, como vai você? Muito prazer em conhecê-lo. Ah, eu tô bem. Nada mal mesmo. Ah, obrigado por me ceder seu tempo hoje pra eu poder vir ver o seu carro. Ah, e ele tá aqui. Pra aqueles que estão se perguntando por que eu disse 996 no momento e 911 no segundo seguinte, é que esse é o 911, mas o modelo usado internamente pela Porsche era 996. Há quanto tempo você tem ele? Há seis anos. Seis anos? É, e eu não tenho dirigido. Não tá dirigindo ele muito? Não tenho dirigido muito, não. Você tem um Porsche 911 conversível há seis anos e não tá usando muito. Olha, deixa eu dar uma olhadinha nessa máquina. Claro. Eu notei quando eu atravessei a rua que ele tem uns riscos aqui no capô. Ah, já tá aberto. Isso é bom de encontrar quando alguém vem ver um carro e encontra uma capa de proteção. Sim. Eu gosto disso. Isso é bom porque mostra que você cuidou do carro. É. O paralama parece bom, tá bem alinhado, a porta do passageiro também. Vamos dar uma olhada no interior. Couro preto, carpetes bons, painel da porta tá bom, o famoso câmbio de seis marchas. Lanternas traseiras tão boas, ótimo. O som parece bom. Não tem fuligem, nada saindo do escape, não tem fumaça azul. Será que eu posso dar uma voltinha? Claro, pode ficar à vontade. Obrigado. Aí sim, demais. Tá legal, eu tô num Porsche 911 conversível. E não tem nenhuma chance de eu continuar dirigindo um 911 conversível sem abrir a capota dele. Tô a 100 por hora já. Ah, sim. Eu vou forçar ele nessa curva aqui. Vamos ver como ele se comporta. Ah, isso é demais. Absolutamente glorioso. Incrivelmente macio. A embreagem tá boa. Tá mesmo. Engata bem suave. A direção não tá puxando, nem vibrando. Muito bom mesmo. Eu passei por todas as marchas do câmbio, sem surpresa nenhuma. Então, ele tá bom de câmbio. Eu vou testar os freios a disco ventilados das quatro rodas. Vamos confirmar se ele para em linha reta também. E ele para sim, olha. É, tem um bom carro operacional aqui. Liga, anda e para. Por isso que eu adoro esse 911. Ele é, fundamentalmente, um carro muito confortável. Mas se tiver um problema, vai ser catastrófico. E eles são caros de consertar. Mas se encontrar um bom exemplar, no geral, ele será um carro muito bom. E considerando que esse carro tem mais de 105 mil quilômetros rodados, ele tá muito bom. Você sente isso. Ele se comporta como se ele estivesse de volta ao ano 2000, no início do século. Mas nem tudo é perfeito. O rolamento IMS, aquele que eu falei antes, precisa ser trocado. Não tem como evitar. Com mais de 100 mil quilômetros marcados, isso vai ser um problema. Então, é melhor resolver de uma vez. Porque pode ser um golpe da morte no motor desse carro. A maioria dos carros por aí tem uma bomba relógio dentro deles. Pode ser um rolamento vanos ou um rolamento intermediário. Muitos desses carros super esportivos possuem um calcanhar de Aquiles. E o calcanhar desse carro aqui é exatamente esse rolamento IMS. E ele tem que ser trocado. Pois é, o Shuei tá querendo 18 mil e 500 dólares por esse carro. E talvez ele até consiga isso. Mas eu acho que ele não é o tipo de cara que quer vender um carro com um problema no rolamento IMS. Então, eu acho que é justo eu voltar lá e fazer uma oferta. Se eu puder comprar por 17 ou até 16 mil dólares, isso vai ser uma pechincha. O carro tá ótimo. Ele tá andando muito, muito bem. Dá pra ver que ele foi bem cuidado. Mas tem um grande problema de manutenção. Que esse carro vai enfrentar no futuro. O rolamento IMS. Você tá querendo 18 e meio? Isso. Eu tava pensando em dar 15 mil. Esse valor é muito baixo. Eu acho que você até consegue vender por 17 mil. Mas o comprador vai ter que resolver essa questão do rolamento. Eu posso até chegar em 16 mil dólares. O que acha? Tá bom. Fantástico. Muito obrigado. Eu agradeço. Foi um ótimo negócio. Eu acabei de comprar um 911 conversível. E aí E aí E aí Obrigado.